E aí pessoal do Narguili Club Fala galera, tudo tranquilo? Mais uma vez é o Nelson Iraola Andrei Carbonaro Vitor Capaciani Novo colaborador? Não, calma Vamos lá Bom galera, a gente trouxe aqui o Vitor Pra participar desse vídeo Amigo do Iraola O Vitor é um amigo meu desde a infância Desde a primeira série que a gente estudou junto E de um senso pra cá a gente vem se lendo bastante Porque ele tá me dando carona do trabalho A gente trabalha perto E como é de praxe Eu paro na minha casa Acendo o Narguili E degustamos no período da noite Exatamente por esse motivo que eu trouxe o Vitor Pra participar desse vidinho aqui, dessa review Na verdade não é uma review, é mais que uma entrevista É Você é importante, você é um chico importante Bom Vitão, quanto tempo você tá fumando Narguili comigo aqui? Mas quanto tempo faz já, cara? Ah, com você, com você mesmo aqui Um mês, mais ou menos Três semanas e meio A ideia desse vídeo, no desenrolar dele vocês vão perceber Uma visão meio generalizada de um todo assim É, a gente fala pro que a gente gosta A gente tá no meio há anos Aí eu tô pelo menos Alguma coisa que eu nunca mostrei pra vocês, galera Uma coisa que eu queria ter mostrado já Uma foto minha No meu aniversário de 15 anos No meu aniversário de 15 anos Quando eu estava fumando Um dos meus primeiros Narguilis Não era meu esse Narguilis, tá? Era a olhinha Bem magrel, bem raquítico Não é um chino não, cara Sírio É um sírio Sírio Tá? Nessa época ainda não tinha esses chineses Que invadiram o Brasil É verdade, é um sírio Era um Narguilis encontrado Apenas ali no braço E um amigo meu trouxe pra eu conhecer Assim como eu tô apresentando pro Vitor Vitor já tinha fumado, né, Vitão Naqueles chinesinhos, né Já Os famosos Afisal Mas O que é bom mesmo O que é bom mesmo Você tá provando há um mês Ah, na verdade Vou falar que eu conheci Nunca conheci muito sobre o Narguilis Sempre a gente tinha uma festa ou outra O pessoal tava lá fumando Ia lá fumar Não consegui encontrar um motivo assim Falar, ah, deve ser Normal, festa e tal Não fumar alguém Não é uma coisa cotidiana de alguém Assim, uma mania Não imaginava que era um hobby, né Não imaginava ser um hobby Fui passando o tempo Fui crescendo Fui começando a ver as pessoas mais próximas de mim fumando Mas nunca tive aquela curiosidade Falar, deixa eu ver o que é isso Então sempre ficava nessa Com promessência, fumar Beleza, de vez em quando legal Afisal, geralmente Não adianta falar de nome Eu não sei Ele não é mais popular Começou a conhecer agora Agora, é Lembra de alguma marca Que a gente já tá fumando De um centro pra cá Você consegue lembrar? De fumo? Ah, Rucafina já fumamos Rucafina Tangiers Tá conhecedor Falando nisso A gente tá fumando aqui No setup do Iraó É um Tangiers A gente tá fumando Weepfruit Deve ter que pensou que fosse Canemite Mas tava Toma na caixinha Invertida Bah, mas gostou Não esquece de descolar Mas é grapefruit É É isso aí, Vitão Fuma aí um pouco É A gente vai falar um pouquinho também Do Victor aqui Em relação ao preconceito Ele não Porque ele é jovem Ele Pô, tá nesse meio aí Mas O que eu penso, Vitão Seus pais, cara Se você aparecesse com um monstro desse Na sua casa hoje O que seus pais falariam Ah, meu pai assim Nem tanto Minha mãe Ela É minha evangélica Então O evangélico já Sabe Tem aquele pé atrás Com tudo E Os pais são muito antigos É uma cultura diferente Não ia ser legal Entendeu Não aceitaria Não é que eu ia aceitar Mas ia achar um negócio estranho Eu ia falar Pra que o negócio Você fumar Da mesma forma que eu pensava Pra que Um negócio pra fumar Mas Depois que eu conheci Realmente O que que é O narguilho mesmo Como que é fumado Por quem aprecia Mesmo o narguilho Eu comecei a olhar De uma outra forma Tem tudo Tudo um cuidado Na hora do preparo De uma essência Nunca eu imaginava Que uma essência Diferencia pela outra Por causa de um corte Diferente Então Umas são mais meladas Outras são mais secas Umas são mais fortes Outras são mais Depois eu comecei A conhecer um pouco Sobre isso aí Comecei a me interessar Eu falei Ah, não é uma coisa Simplesmente que você Senta e fuma Tem tudo Já isso nele A preparar Tem toda uma coisa por trás Já ensinei a preparar De vez em quando Ele vem Né, Elson Como é que eu preparo Essa aqui É mais apertada É igual a transgíris Tem que prensar Fumo tem que ficar mais solto Ele já está aprendendo Como deixar o corte Do jeitinho que a gente gosta Normalmente eu boto ele Para fazer A noite Né, Vitão É, dá cabana Saco cheio Preparar um cheiro Uma hora quente o saco Ele está aprendendo Hoje você compraria um narguilho Para ter Se seus pais não tivessem Essa preconceito Ah, sem problema nenhum Sem problema Eu não Não digo nem ser um preconceito Mas é uma coisa Que eu ia ter que explicar E tal Até aqui Dá para evitar isso daí Logo mais também Estou aí na minha casa E quando tiver meu canto Mesmo assim Eu vou adequar Na minha forma Enquanto isso Eu vou vir na sua casa É isso aí Mas o que Atualmente Agora que você viu Como funciona O que você acha Que é a argile O que você pode resumir Para você O argile está simbolizando O que mais ou menos Ele já faz parte Já é um hobby Para você Ou ainda é cedo Para dizer Para falar que é um hobby É cedo Vamos dizer que ele está Fazendo parte Do meu cotidiano Nas últimas três semanas Ele está fazendo parte Do meu cotidiano Se faz Não dá para falar Mas do jeito que Eu estou me interessando Eu estou Começando a olhar Vários vídeos Na internet Sobre E tal Às vezes Eu já vi Muitas pesquisas Contras Mas é aquela coisa Todo mundo vai falar Mal de tudo Não adianta Então Eu sempre procuro Ver o que ele tem De interessante E eu acredito Que pode ser É bom É engraçado Que ele Que ele me liga À noite Antes do dia A gente vai conversando Aí E aí mano O que a gente vai fazer Hoje Uma das primeiras coisas Que ele me fala Assim Pô a gente vai fazer Isso e tal Mas e depois A gente vai para a sua casa Ah vamos Ah então vamos fumar um narguilão É igual ele falou Já está se tornando Um hábito para ele Fumar um narguilho Ali naquele momento À noite É uma coisa que Muitas das vezes A gente senta em volta Do narguilho E se reúne ali Para fumar E se torna um momento Na verdade Na verdade você está em três É você O seu amigo E o arguilho Entendeu E eu acho que é isso Na minha opinião É isso o arguilho É a união Eu vejo como um hobby Sabor A quantidade de fumaça Eu já tenho Essa visão um pouco Mais criteriosa De quem gosta De quem Acompanha De quem aprecia Mas eu acho Que o principal Do arguilho é isso É a união Eu acho que o pessoal Que está de fora Não deve enxergar tanto assim O pessoal que é mais Do modismo Narguilho chininha Carbão de pó Mas se você for ver Eles não enxergam assim Mas isso também é para eles Porque eles juntam A galerinha E põem o chininha deles E aos poucos A gente vai disseminando Essa arte Foi até isso Que me interessou Um pouco mais Porque eu estava Acostumado com esse tipo Lá na minha rua mesmo O pessoal fuma Mas não era da maneira Que eu conheço O narguilho mesmo Então acho que é por isso Que eu não Não tenho muita graça Sei lá Eu ficava meio Depois eu comecei a conhecer Você vai Vendo que o preparo É diferente Tudo tem um porquê É uma arte É uma arte Exatamente É uma arte É uma arte É engraçado que ele falava Assim para mim Pô cara Às vezes eu estou Saindo de casa Ali à noite Para fazer alguma coisa Para buscar minha namorada Aí eu vejo o pessoal Na rua fumando o narguilho Mas ele fala Pô eu não tenho aquela vontade De fumar igual eu tenho contigo ali Porque eu sei que O que eles fumam não é igual Eu acho que a partir do momento Que a pessoa conhece O verdade O verdade Não vou falar os fumos prêmios Cara Porque isso aí vai muito Do que a pessoa pode pagar no momento Mas digo Gostar mesmo Investir um pouco no hobby Comprar um miso De repente no Brasil Que é uma marca que tem Comprar carvão de coco Usar um fumo Que é o que a galera Muitos não conhecem ainda A maioria não conhece Inclusive lá mesmo Eu comento Que eu venho aqui O tipo de agência que eu fumo Como que é Eles não tem conhecimento nisso O que eles conhecem São serviços tradicionais Comprar no mercado Comprar caixinha O nosso papel O nosso papel justamente é esse Aqui do Narguile Club Fórum Qualquer coisa Relacional de tipo É isso É passar esse conhecimento E tentar melhorar cada vez mais Acho que é isso O principal Do Narguile Club Juntar todo mundo O clube Justamente como a gente falou Eu Geralmente fumo com o Iraó Já trouxe muitos amigos meus Para o hobby também Mas assim Seu primo Seu primo não fumava Ele não gostava de Narguile Eu acho que Quando a pessoa não gosta Eu acho que Ou ela realmente Não nasceu para aquilo Ela não vai gostar nunca Ou muitas das vezes Ela acha interessante Mas nunca experimentou Um Narguile de verdade Eu costumo falar isso Quando as pessoas me perguntam Ah você vai trazer um Narguile Porque o pessoal sabe Que eu fumo O pessoal sabe Que eu faço parte aqui do site O pessoal pergunta Pô você vai trazer um Narguile Numa festa Numa evento Vou Aí eu falo assim Mas vocês vão experimentar O Narguile de verdade Vocês vão fumar O Narguile de verdade E quando eu falo isso As pessoas não botam muita fé Ah É diferente Ele se acha Não dá para comparar Porque ele tem um Narguile gigante Ele se acha Quando eu falei isso para você A primeira vez Você falou Pô Será? É eu fiquei Eu fiquei Mas eu disse Para ser Porque para mim tudo era igual Não tinha esse conhecimento Para mim era a mesma coisa Uma coisa engraçada até Ele vai poder confirmar isso para mim Talvez Mas a visão de quem está de fora Eu percebo Um Narguile bom É um Narguile que tem Saída para quatro mangueiras Muita gente fala isso Eu pensava Eu pensava nisso Puta Seu Narguile é caro Seu Narguile é bom Você trouxe de fora É legal Quantas mangueiras? Uma só Mas uma só Aí você fala Arguile de verdade é isso É uma mangueira O Victor mesmo me perguntou Eu perguntei Para mim o Narguile mesmo Dessa forma que você falou Nossa Isso é um Narguile de verdade É porque tem várias mangueiras Uma, duas, três, quatro Puta Isso daí deve ser Porque sempre que eu levo Meu Narguile para algum lugar O pessoal fala isso Mas é uma saída só de mangueira Pô Tem um Narguile lá com quatro saídas O pessoal pergunta Quantas saídas tem o seu Narguile? Nossa Mas é grande Uma saída só Não é que duas saídas é ruim É que o tradicional é isso O tradicional é aquela Uma mangueira Duas as vezes Acho que a cultura Na verdade qual que é Cada um tem o seu Narguile Numa roda Cada um com o seu Cada um fumou o seu Narguile A gente que acabou Mudando isso um pouco Às vezes um Narguile Para um pessoal Mas o tradicional mesmo é isso É um Narguile Para você E você ir fumando Exatamente Eu acho que é isso Vitão Você quer deixar alguma mensagem Quer falar alguma coisa Para a galera aí Ah É interessante Para ter umas pessoas Que Não digo preconceito Mas que Se eles sentem assim Uma atração Mas fica naquilo Vai a fundo Procura saber Que o negócio é bem melhor Do que o que eu achava sempre É mais interessante É isso aí É hoje Com a internet Com o site Com esses grupos No caso Fica muito mais fácil Você começar a participar lá online Você mesmo que não tem um Narguile Mas se interessou Vai num lugar Que tem um encontro A gente aqui Que nem na nossa região A gente se encontra bastante No Dunas Você participa Você vai fumar um Narguile Você vai ver que é legal Você vai se interessar Você vai começar a conhecer O que é interessante É o seguinte Porque Eu por exemplo Eu devo muito Do que eu fumo hoje É o Narguile Club Que é o primeiro blog Desculpa Blog do Narguile Que é o que me mostrou Realmente Os fomos prêmios Antes disso Eu não vou mentir Eu fumava chinês Eu fumava Fizal 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 E vai gastando E vai gastando cada vez mais 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 Vai acabar reservando Já uma parte do seu dinheiro O seu orçamento ali Pro Narguile Porque se torna um hobby Não se torna só o momento Você deixa de sair Pra fumar um Narguile Ah vou no cinema Não vou montar um Narguile E é legal É um momento gostoso Relaxante pra caramba É obrigado brother Por ter participado desse vídeo Desculpa aí qualquer coisa A gente é um saco Ah que isso Obrigado mesmo Acho que vai ser legal Aí pra galera Que tá começando agora É sempre legal A opinião de quem tá fora Exatamente Quem não conhece Esse vídeo A ideia principal dele É essa mesmo Tá pessoal Pra vocês que estão de fora E não fumam Não conhecem Escuta aí a opinião Do nosso amigo E tentar entrar nesse meio Se você tem interesse Ou se você tem preconceito Ir atrás Buscar conhecimento Pra ver Pra poder te ajudar Tirar a sua própria opinião Tirar a sua própria conclusão E não só pelo que os outros falam Exatamente É isso aí galera Muito obrigado Valeu Espero que vocês tenham curtido Deixem seu comentário Pelo amor de Deus Vão participar do Narguile Club Que a ideia é essa Como a gente tá mostrando aqui Unir o pessoal Você que não tem conhecimento Pode perguntar Ah pergunta é besta Eles conhecem muito Eu quero perguntar um negócio Pergunte Pergunte Faça sua pergunta Eu já fiz tanta pergunta Que hoje em dia eu falo Nossa É tão óbvio Mas não é pra todo mundo Eu Pra mim não era Normal Tá bom pessoal Um abraço Quem sabe logo logo Tô eu Fico um colaborador Quem sabe Só compra um primeiro A gente chega lá Um abraço Bacana E aí Obrigado.